Ter a documentação do Hyperledger disponível em português permite que mais pessoas entendam a tecnologia, quebrando assim a barreira do idioma estrangeiro e permitindo não apenas aos desenvolvedores tirar proveito da tecnologia, mas oferecendo a possibilidade para o público em geral, entender quais benefícios o blockchain oferece, como usá-lo de forma eficaz e porque o Hyperledger Fabric se destaca nesse cenário. É igualmente desafiador e gratificante. Trabalhar com conteúdo tão detalhado e profundo requer muita atenção para que nenhuma informação seja perdida e nenhum erro seja acidentalmente inserido. É uma grande responsabilidade. No entanto, receber os comentários das pessoas que usaram a tradução dizendo que a documentação em português foi muito útil para elas não tem preço. Para que uma tecnologia obtenha ampla aceitação, ela precisa ser amplamente acessível. Com a disponibilização da documentação do Hyperledger em português, oferecemos a oportunidade para que todo o mercado tenha acesso ao seu conteúdo, permitindo assim que pessoas como alunos de cursos técnicos, universitários ou executivos interessados em aprender sobre o que é blockchain encontrem as respostas para suas perguntas. As tecnologias de blockchain e do Hyperledger Fabric avançam com grande velocidade, assim como a documentação. Isso obriga nosso grupo de trabalho a ter um fluxo contínuo de atividades. Correções, ajustes e novas versões exigem que os colaboradores estejam sempre envolvidos, garantindo que não tenhamos informações erradas e que todo o novo conteúdo esteja disponível o mais rápido possível. Quanto mais pessoas estivermos ajudando uns aos outros, mais rápido podemos oferecer informações atualizadas e seguras para a comunidade Hyperledger. Dentro dos grupos de tecnologia, a tradução nos permitiu ser mais inclusivos. É importante entender que nem todas as pessoas possuem informação técnica, nem todas dominam as tecnologias necessárias para colaborar com o desenvolvimento do Fabric. Porém, o processo de tradução por ser simples, permite que mais pessoas comecem a se envolver e se sintam à vontade em colaborar. E para o público em geral, a documentação traduzida amplia o grupo de pessoas com quem podemos discutir a adoção do blockchain, seus benefícios e como superar seus desafios. Demonst Bor'llzvez E para o público em oficial Precidente Descrição Descrição Poder